Ele não é simplesmente uma sala fechada, só tem essa relação do interno e do externo, tem a questão do bem-estar dos alunos. Ele tinha uma necessidade de desenvolver um projeto de uma nova escola no novo bairro. Então, dentro disso, a gente acabou encontrando esse terreno, que é um terreno que vinha aí todo mundo comentando, que é um terreno muito linear, enfim, que tem uma grande frente para a Avenida Sumaré, é um terreno muito em declive, então a gente brinca que não tinha terreno, tinha um morro, né? Então, a gente acabou desenvolvendo entre projeto, obra e finalização entre sete e oito meses. Então, foi um conceito que a gente chama de design build, você vai projetando e construindo ao mesmo tempo, entendendo todas as suas complexidades. O projeto foi desenvolvido em duas asas, como eu estava comentando, onde a conexão das asas teria mais a circulação vertical, seja ela escadas, rampas e elevadores. Dentro do programa, então, como eu estava dizendo, você tem as salas desenvolvidas mais nesses núcleos centrais, com as circulações horizontais pela sua periferia, e depois n tipologias de outras salas complementares, além de um refeitório com toda a parte de infraestrutura, toda uma parte de biblioteca, e também dentro da própria circulação vertical, que é o grande átrio da conexão das duas asas, onde a gente acabou criando tanto um grande vazio, como se fosse uma aqui bancada, como se fosse um conceito de auditório, também com uma escada, com vídeo wall, enfim. Além disso, a gente também trabalhou ao longo desses três planos, funções e usos distintos, então você tem na grande asa a maioria das salas, diríamos assim, salas mais do dia a dia, e nas outras alas, as salas complementares, como salas makers, enfim, salas de música, salas de arte, entre outras. E também ao longo desses níveis, a gente acaba criando toda a parte de recriação, e no fundo dessa primeira asa, dessa asa maior, a gente acaba tendo duas quadras poliesportivas. A parte de verde, como eu falei, também foi bastante importante, a gente não tem muita área verde, mas a ideia foi trazer um verde num conceito mais de mata, um conceito para trazer também flores, trazer pássaros, enfim, trazer uma diversidade. Trabalhamos com algumas aqui bancadas em CLT, foi bastante interessante, que é o próprio amadeira, ele já é o produto final, ele já é o produto estrutural também, então o prédio todo é desenvolvido em estrutura metálica, pelo desafio de tempo e do terreno, de não ter o canteiro de obra, então não tinha como fazer uma estrutura em loco, então toda a estrutura foi feita fora, numa fábrica, e foi sendo montada aqui. Foi bastante interessante, porque a gente demorou aí quatro, cinco meses, uns quatro meses para fazer o terreno, e fazer toda a parte de fundação, mas em paralelamente a isso, a estrutura, pilares e vigas e lajes estavam todas sendo industrializadas fora. A gente sempre tem essa relação dos cheios e dos vazios, do dentro e do fora, mas trazendo toda uma sustentabilidade dentro de um ecossistema, onde você tem luz natural entrando, mas proteção também do sol e da chuva, enfim, não tendo a necessidade de usar a luz artificial todo dia, só quando necessário, o próprio ar-condicionado também, quando necessário, você tem toda uma circulação aí de ar bastante presente no próprio edifício. A fachada tem uma incidência, ela tem uma característica de grande parte da fachada serem com cachilhos, então você tem essa incidência da luz, a incidência do sol, e dentro disso também, por uma questão de nascente e poente, a gente acabou desenvolvendo um grande brise, e esse brise ajudou tanto nessa questão da proteção do sol na própria fachada, mas ao mesmo tempo não deixando a luz não entrar. Então, acho que é uma combinação entre desafios de prazo, sistemas construtivos, lados pedagógicos, as experiências, funcionalidades, e no final do dia, acho que ficou tudo muito equilibrado dentro da proposta. E aí 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 E aí